Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Anunciado o reforço para a segurança pública do Rio de Janeiro, o Governo Federal vai enviar mais tropas para o Estado. Entre as metas estão o combate ao roubo de cargas e ao tráfico de drogas e armas. É um reforço de mais policiais, rodoviários federais e outros homens e mulheres da Força Nacional de Segurança Pública para o Estado do Rio de Janeiro. A medida faz parte da aplicação do Plano Nacional de Segurança Pública e é um esforço para reduzir a criminalidade no Rio de Janeiro. O senhor presidente da República definiu com muita ênfase que todos os meios disponíveis na União, seus órgãos de segurança pública, forças armadas, inteligência, estão desde já à disposição do Plano Nacional de Segurança Pública, à disposição desse esforço no Rio de Janeiro. Já estão no Rio de Janeiro 620 homens da Força Nacional de Segurança Pública, 380 homens da Polícia Rodoviária Federal, a mais do que lá existiam. O anúncio foi feito após a reunião do presidente Michel Temer com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, além de ministros e autoridades ligados às áreas de segurança e defesa e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O presidente Michel Temer também determinou a instalação de um comando conjunto das três forças armadas no Rio de Janeiro. A ideia é facilitar o emprego de militares em operações conjuntas e integradas com as forças de segurança, caso seja necessário. Nós estamos prontos para apoiar esta fase Rio de Janeiro do Plano Nacional de Segurança. É importante que se diga que o Rio de Janeiro, neste caso, nós estamos ativando as forças armadas em função do Plano Nacional de Segurança, fase Rio de Janeiro. A ideia é que as forças de segurança da União, do Estado e do município atuem em cooperação, integrando os esforços e reproduzindo experiências bem-sucedidas de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos. Nós já temos números que mostram que há uma chaga hoje no Rio de Janeiro, no Estado, o roubo de cargas. De um mês para o outro, já com as ações de integração, já caíram cerca de 12% no número de roubo de cargas, de 1.200 para 900 e poucos roubos de carga. A gente acredita muito que, com essa integração, com as rodovias, o Rio é cercado de rodovias federais. Nós vamos, e o policiamento reforçado, nós vamos ter resultados significativos na entrada, principalmente de armas, de fuzis, de drogas e do roubo de cargas. Também na manhã desta quinta-feira, foi anunciado o repasse de R$ 344 milhões para ampliar a assistência bucal no país. Para o presidente Michel Temer, é mais uma prova de que o Brasil não parou e continua trabalhando em benefício da população. E o ministro Ricardo Barros explicou onde esses recursos serão investidos. Estamos fazendo uma aquisição de unidades odontológicas móveis. Estamos adquirindo, habilitando novas equipes de saúde bucal e financiando os equipamentos odontológicos. São R$ 344 milhões que nós estamos aplicando agora para essa questão da saúde bucal. 10 mil equipamentos de odontologia com o Ré-O-X. 10 mil novos gabinetes odontológicos com o Ré-O-X para renovar a nossa estrutura de atenção à saúde bucal. É um investimento grande, merecido, porque há tempos a gente não renovava esse parque. Esta é mais uma prova que o Brasil não parou. É interessante de vez em quando. As pessoas dizem, naturalmente os arautos do desastre, dizem, ah, o Brasil parou, etc, não vai fazer nada. É interessante, nós nunca fizemos tanta coisa como nesses últimos 40, 50 dias. É impressionante como tudo, tanto no plano legislativo, como no plano administrativo. Cooperativas e associações de agricultores familiares interessados em participar do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Formação de Estoques, pode se inscrever a tal dia 17 de agosto. Cada região do país receberá R$ 1 milhão e o valor máximo de cada projeto será de R$ 480 mil. Entre os critérios de seleção está a participação de mulheres, de povos e comunidades tradicionais e de assentados da reforma agrária. Com o programa, os agricultores podem estocar os produtos ao longo de 12 meses, vender no momento mais oportuno e garantir o melhor preço. O envio das propostas deve ser pela página da Companhia Nacional de Abastecimento na internet. Quem quer ter o nome social incluído no Cadastro de Pessoa Física, o CPF, já pode ir até uma unidade de atendimento da Receita Federal e fazer a solicitação. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União e atende um decreto de 2016 sobre o nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais no setor da administração pública. Uma pesquisa do IBGE mapeou a rede hoteleira em todo o Brasil. Os dados indicam aumento em diversas categorias e revelam que os pequenos estabelecimentos são os que mais se multiplicaram no país. Juan é gerente de um pequeno hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Graças aos eventos esportivos realizados nos últimos anos, o estabelecimento ganhou uma boa repaginada. Com esse boom que o Rio teve em 2007, de Copa do Mundo e Olimpíadas e a grande demanda de turismo, a gente resolveu realmente dar uma melhorada no nosso serviço, na nossa qualidade, na nossa hospitalidade. Então a gente resolveu reformular o hotel. E os jogos ajudaram também a ampliar a rede hoteleira, como mostra a pesquisa do IBGE. Com essa pesquisa nós temos essa oferta bem mensurada. Hoje em dia se pode saber ao certo quantos estabelecimentos de fato são de hospedagem. Ela é um subsídio para as novas políticas. De acordo com o levantamento, havia no Brasil em 2016 mais de 31 mil estabelecimentos disponíveis, como hotéis, pousadas e albergues. O número é 15% maior que o registrado na pesquisa anterior, de 2011. Foram ainda mapeadas um milhão de unidades habitacionais, categoria que inclui suítes, quartos e chalés. O número é cerca de 17% maior que em 2011. Já o número de leitos cresceu mais de 15% no mesmo período. São mais de 2 milhões em todo o país. Conhecendo-se o parque hoteleiro, hoje o Ministério do Turismo tem condições, por exemplo, de colocar cursos de qualificação nestas regiões. Porque hoje ele conhece, ele sabe que uma determinada região tem um número de estabelecimentos e que lá vai precisar de qualificação. A maior parte da rede hoteleira nacional está aqui, na região sudeste, com 41% dos estabelecimentos. Segundo o IBGE, predominam no Brasil os hotéis de pequeno porte como esse, que tem menos de 50 quartos. O gerente Juan acredita que os hóspedes têm muito a ganhar com os pequenos hotéis que predominam no Brasil. Um hotel que se torna um pouco mais familiar, você tem a comodidade de ter, acredito eu, de ter tudo rápido, de ser mais pessoal, de não ter muita demora em check-in, muita demora em check-out. Então acredito que seja por esse motivo. O Repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. E você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.